Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos novamente aqui, como vocês viram no último vídeo, mostrando o carro, né? De Peugeot, tá? 1.6, o novo 208, né? Nesse vídeo a gente vai estar dando aí o primeiro rolê no carro, pra vocês conferirem, beleza? Então, vamos dar uma voltinha aí com o carro na cidade, ver como é que ele se comporta. E é isso aí então, bora lá pessoal, vamos lá então. Lembrando, esse aqui, ele é o motor 1.6, né? Câmbio automático. Esse daqui é a versão completa do carro, então... Cara, painel digital, multimídia, esse carro ele tem tudo, né? Quem quiser ver em detalhes aí, vídeo de consumo, vídeo de... Se é bom na rodovia, desempenho, dá uma passada no canal aí, que vão sair vários vídeos dele. Então, vamos conferir qual que é a do carro. De primeiro, assim, logo de cara, você sente que ele é um carro muito suave, tá? Um carro super confortável. Essa unidade aqui, a gente pegou ela com 6km rodados. Então, o carro é 0 do 0, tá? Ele é um carro que isola bem o som de fora. O motor troca marcha, assim, bem suave. Você não escuta ruído, não escuta nada aqui dentro. Silêncio. Esse painel digital aqui, ele é um show à parte do carro. Ele é tridimensional. Então, cara, chega a ser um absurdo o tanto que esse painel é lindo. A multimídia, pelo que eu usei até agora, ela funciona bem. Tem umas funções bem bacanas. Tem um computador de bordo aí, bem competente. Esse volantinho dele, uma pegada bem bacana. Ele é muito pequeno. É legal que ele é vazado aqui embaixo. Todo bem costurado aqui. Acho que é um couro isso daqui. Então, black piano, detalhezinho aço escovado. Eu achei, assim, a pegada do carro sensacional, sabe? Deixa eu só conferir o ângulo pra vocês, se vocês não estão olhando o teto. Esse painel tem vários modos de visualização, sabe? Ele lê placa, enfim. Eu tô batendo o olho, assim, de primeiras impressões, vendo o que dá pra gente comentar do carro. Enquanto vocês vão vendo. Vai ter outros vídeos depois que a gente vai passar um tempo com o carro, né? Dando opinião e tudo mais. Esse teto panorâmico aqui também é um outro show à parte. É muito lindo, tá? Segurado aí, amigo. Senti que faltou um start-stop, né? Parei ele aqui agora. Eu até tava em dúvida se ele tinha ou não. Faltou um start-stop. Fora o que ele é bonito do lado de fora, né? A aparência dele. É um carro show de bola demais. Nossa, eu tô preocupado com o ângulo aqui. Vocês estão conseguindo enxergar legal. Não, esse carro aqui é um show à parte. É, tipo assim, um projeto... O banco dele é bem bacana. Ele é um projeto europeu, né, pessoal? Então... Vai ter gente que vai falar que Peugeot é bomba, que não sei o quê. Mas eu, particularmente, teria fácil um carro desse aqui. Eu sou fã do 308. Desde a geração anterior. E olha isso. Senti que o carro é bem firme também. Vamos apertar um pouco o passo aqui. Olha o tanto que esse carro faz de curva. Como ele é um carro bem curtinho, Você não sente ele torcendo muito, sabe? Ou escapando. Porque sim, pessoal. Esse é um carro bem pequeno, tá? Quando eu sentei nele a primeira vez aqui, Ajustei o banco pra mim. Eu falei, hum, minha cabeça tá batendo no teto. Tive que jogar o banco lá pra trás. Mas é isso aí. É um carro... Esse aqui, sim. Tipo, principalmente na Europa. É que aqui no Brasil ele é um absurdo de cara. Mas é um carro, tipo, Pra Europa é um carrinho... Ah, pra você usar no dia a dia, entendeu? Cara, só essa seta dele aqui Que eu achei que não ficou num lugar muito propício. Ele fica perto do... Da alavanca aqui do piloto automático. Que dá pra você... Setar aqui pra ele manter, né? Bem bacana. Esse carro ele conta aí também com... Alerta de colisão... De faixa... Enfim. Ó, fazendo a curva mais forte aqui. Cara, ele é bom de curva, hein? Eu gostei. Ele tem todo o pacote tecnológico, né? E essa visão aqui... Eu fico imaginando na Europa. Tipo, você pegando um carro desse... Tipo, naquelas estradas bonitas que tem, sabe? Com essa visão. Cara, ó... Fazer uma curva um pouquinho mais forte aqui pra gente sentir, ó. Até pegar a faixa de cá. Se dá pra usar a esparra mais pra rampa do meio. Ó. Fazendo a curva aqui a 100 por hora. Legal, ó. Que se eu sair um pouco da faixa... Ele já pisca no painel ali, tá vendo? Cara, legal demais. Isso aqui é mais pra bater o olho, né? Ver o que carro tem ou não nesse vídeo. Vai ter um depois dando a experiência ao dirigir em si. Mas por enquanto, mais do que aprovado. A suspensão dele filtra bem o solo, tá? Ó, tá vendo? Que ele apitou. Alerta de colisão. Show de bola, hein? Cara, esse volante aqui parece de kartzinho. Muito bacana. Show de bola demais. Mas é isso aí, pessoal. É... Esse vídeo... Eu ainda tô babando um pouco no carro. Todo esse design dele aqui e tudo mais. Deixem aí nos comentários... O que vocês querem ver do carro. Ó, ele corrige também, ó. Se você sair da faixa, quer ver, ó. Pelo menos eu tenho a impressão de que ele corrigiu. Vamos ver de novo aqui, ó. Ó, ele corrige mesmo pra ficar na faixa. Vamos ver. Vamos ver se ele lê essa faixa aqui. Ó, que legal. Show de bola. Ó. Seguraram o volante. Coloquei a mão no volante. Acho que curva ele não faz, né? Vamos ver. Não. Não tem ninguém perto aqui, tá, pessoal? Por isso que eu tô testando. Ele só dá uma corrigida leve mesmo. Vamos ver se em velocidade mais baixa ele... É, não. Aqui a curva já forçou. Mas é isso aí, então, pessoal. É... Descobrindo as coisas do carro aqui ainda. Lembrar você de... Se ainda não for inscrito no canal, já se inscrever. Pra acompanhar os próximos vídeos. Deixa o seu gostei. E... A gente se vê no próximo vídeo, então. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Valeu e... Falou. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau.